É o sindicato, com sete membros que estão presentes e não se intercambiando ideias diferentes do tópico que não quer antecipar delante. O primeiro passo é saber dizer que, logicamente, está a expressão que aguarda se passar em direção do Corp. Schaaf que avisa que não tem confiança no Corp. Schaaf mas tem uma explicação. Se o sindicato, em todo o caso, se expressão que não está aqui, não está dando a impressão que não está para o retiro do Corp. Schaaf e não está para o entendimento. Mas aí, para mim, acaba de fazer a situação um pouco mais fácil para aclarar, em todo o caso, o que está a boa posição e está abrindo caminho para nós seguir atrás de uma forma harmoniosa com o outro. Eu quero que, dentro da organização, mais tem discussão. Eu quero que, em todo momento, se acorde a respeitar a posição de cada renda de uma organização, se acorde a posição de alta ou de boa, mas sempre tem respeito muito de uma organização. Agora que eu vou aclarar, nós vamos tratar de respeito ao conteúdo de uma preocupação do sindicato. que é lei, mas eu quero que é a parte mais importante, que é o ponto que me manda na dor para lei, e que é uma discussão ampla dentro da organização. Por exemplo, se eu precisar, por exemplo, um queijo para a renda, que tem um caminho, que tem um certo defeito no edifício, e isso é uma coisa que eu, como ministro de Justiça, não pode pensar se eu não terá nenhum edifício, e não me portanto, é unicamente se eu não terá dois exames. Mas se você não tem uma organização, tem que pagar para ter conta com esse aspecto. E é importante que, se a organização, o sindicato, que tem um membro, que não tem que pagar, e agora é uma questão de vai dentro da hierarquia de organização e mira de qual é o que é que tem que pagar, de forma que não. Então, o que eu explico é indicado que é uma discussão que está chegando agora, que é uma discussão que tem que haver com o manejo primário, de aspecto primário de trabalho de polícia, de manejo, mas também uma parte grande é parte de logística, é parte de sostenimento de trabalho de polícia, e isso significa que outro partido não necessariamente tem que pagar a polícia que está bem no picture. E para mim, é seguro que o Corp Chef está para abrir, para apelar todos os temas aqui e para não chegar na solução. Mas como eu digo, o Corp Chef manda uma carta também para fazer um ponto para mim que está visando que está ganhando toda a solução que está fazendo sua integridade. E com ela pedindo para que faça aqui, eu tenho confiança que alguém ou outro que está chegando a solução, a aclaração da solução aqui e que é uma temporada corta, que nós prossegui que é discussão para o que se trata e preocupação com outros setores e sindicatos. Se me dê um exemplo chiquito, eu vou avisar que, por exemplo, nós não tínhamos uniforme suficientemente lhe, mas é uma coisa que não me serviram uma discussão nacional nem ter lei na protesta de polícia sobre o que, entre outros, é uma coisa que me serviram a solução para que faça a solução e o manejo da organização. Sin embargo, se vai em diferentes pontos na chiquita na equina, eu vou imaginar que não pode vir a ponta na direita, mas a conversão com nós, vai ter um bom ambiente com o minuto de verboar nenhum distúrbio de que o dia não vai acontecer que está nos delante pelo que se trata de funcionamento na escala policial e tampouco de serviço que a escala policial brinda na nossa comunidade.